Olá a todos do YouTube, uma ótima semana aí gente. Tô aqui no meu trabalho já, já comecei cedo, além da casa, vou mostrar pra vocês que eu vi que essa orquídea aqui, ela tava sofrendo gente, ela tava sofrendo e eu percebi que tinha algo errado e não é só ela não, a amarela também, aquela amarela. Então eu percebi que tinha algo errado, né, que não é normal uma orquídea chegar na casa da gente, um dia pro outro já, né, dá uma caída, uma caída mesmo, né. Então eu vou mostrar pra vocês, antes que abortasse os botões dela, né, a floração dela, eu já socorri ela, já peguei e corri atrás pra cuidar, né, pra ver o que, descobrir o que tava acontecendo com ela. Então a gente já percebe quando a orquídea, ela tá sofrendo gente. Olha aqui o trabalho que eu fiz hoje, né, eu mudei ela, eu mudei ela nesse cachepô aqui, a raiz dela só tinha umas bonitas do lado gente, tava completamente podre. Olha a folha dela, dá pra ver que ela tava se sentindo em muito, 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 muito. Então olha aqui, ó, dá pra ver que o começo tá aqui, ó, do estresse dela. Então, mas não é de viagem não, o estresse dela era que, olha aqui, gente, olha aqui, olha como que tava, ó, olha, olha, olha aqui pra vocês verem nessa coisa de coco. Eu, olha gente, não sei se eu falei um dia aí, já falei, né, bom dia, dia, uma semana muito abençoada a vocês. E olha aqui, gente, olha, olha, isso aqui mata a orquídea, como que a orquídea vai viver nisso aqui, gente, nessa lama? Olha, olha aqui, como que a orquídea vai sobreviver numa lama dessa com esse tempo de chuva, ó. Olha, olha aqui, tá vendo? Olha aqui o vaso. Olha que pecado, vou despejar aqui pra vocês verem, já tá tudo sujo mesmo. Olha a lama que tá dentro desse vaso, gente. Isso aqui é de coco, né? Pedaço de coco, olha, olha, olha aqui. Ó, a enxorrada, a enxorrada, gente. E eu senti, e eu tenho certeza que a amarela e a outra tão na mesma situação, vou ter que transferir elas pro cachepô, olha, pra quiser salvar ela, né? Se bem que ela não morre fácil, né? Mas ela sofre, ela sofre, né? E olha aqui o estado da minha mão, gente, olha. Então, isso aqui, olha a raiz dela. Aqui tem raiz podre, podre. Tudo cortada, tudo cortada. É, olha. Olha as raízes dela, tudo podre, gente. Que judiação, sabe? Que judiação, o sofrimento, né? Uma coisa tão linda tá nisso aqui, ó. Então, eu fiz isso aqui, gente. Já coloquei tudo sequinho, tudo seco, nem vou aguar ela hoje, vou jogar uma canelinha aqui, do lado dela, pra caso ela tiver com algum fungos, né? Eu já coloco uma canelinha ali e deixo, né, gente? Depois, daqui uns três dias, eu rego a folha dela só, né? Com uma vitamina e com adubo. Então, aí, é isso aí, gente, que eu vou explicar pra vocês. Às vezes, você vê uma orquídea linda dessa chegar pra sua casa, você fala, ah, não vou mexer. Enquanto tiver floração, não vou mexer. Que nem no caso da minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela ama orquídea e ela também cultiva. E ela já falou pra mim que perdeu várias, porque eu acho que ela não mexe na orquídea. Ela chega e quer aproveitar a floração e é onde acontece, né? Acontece isso. Então, nós temos que tá ali de olho quando chega, né? Então, depois do almoço, eu vou ver o resto das orquídeas, né? As outras que veio. Vou tá transferindo. É, né? Usei aqui o mesmo. Ainda vou cortar, vocês podem ver. Que eu usei uma só pra dar um... aqui uma ajuda, né? Coloquei um palito por baixo, pra isso aqui não ficar cortando ela. Então, o palito, ele protege aqui, só não no segura. Só protege a altura dela aqui, pra não machucar ela ali, não cortar ela. Então, eu coloco o palito e coloco, né? A... Enforca gato. Aí, já segura bem ela. Coloquei mais um de pé aqui pra reforçar ela. E ela tá bem firme agora. Com certeza ela não vai abortar mais. Isso aqui, ó. Que tava no caso, daqui uns dias ela ia abortar tudo, né? Se eu não percebesse isso. Mas eu percebi, tá bom, gente? Gente, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar um joinha, seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos. E eu agradeço aí de coração, gente. Um abraço aí. Uma ótima semana abençoada. Gente, é o que eu usei, ó. Isso, isso aqui, que vocês conhecem. A madeira seca, né? Eu tenho sempre aqui já de reserva, né? O palito, o enforca gato. E isso aqui vai tudo pro lixo, né, gente? Isso aqui vai tudo pro lixo. Nada de aproveitar isso aqui, que pra nada serve. Tá bom? Um abraço aí, gente. E fica com Deus. Vida nova pra minhas orquídeas lindas. Vida nova, né?